Fala galerinha, e aí como vão vocês? Bora hoje pra uma dica super interessante gente, uma dica que, cara, eu tô confiante nela porque tá no começo, eu já consegui comprar, fiz o teste de vender, vende normalmente, ela tá com um volume de capitalização bom, então você não tem problema aí pra vender, tá? Que é a Baby Dogecoin, gente, Baby Dogecoin hoje que tá sendo cotado aí a 0,12345678181, infinito zeros pra depois 181, se vocês vierem aqui nos dados históricos de Baby Dogecoin, gente, vocês vão ver aí que Baby Dogecoin vem valorizando ao longo do tempo, olha, ela já veio matando zeros aí, gente, então o que que acontece? Hoje, se você, vamos dar um exemplo, vamos pegar aqui, ó, vamos lá, se você pegar 100 reais dividido por 5.55, que é a cotação do dólar, daria 18 dólares, 18 dólares pra dar 100 reais, aí você pegasse 18 dólares dividido por 0.00000001811, você teria essa quantidade aí, absurda, que eu não vou nem ler aqui de quantos tem, Porque eu tô com outro cálculo aqui na mente, aí beleza, vamos parar aí nesse número que a gente fez comprando 18 dólares de Baby Dogecoin Aí vamos dizer que Baby Dogecoin foi pra 0,123451, olha só, 9.939, gente, 9.939, aí já seria quase o que? 9.939 vezes 5.55, olha só, 55.000 dólares, certo? Aí dividido 5.55 seria 9.939, né? E vamos pegar de novo lá os mesmos 18 dólares dividido por 0,0000001812, né? Aí agora vezes 0,0000001, olha só, 99.337 dólares, 99.337 dólares, vezes 5.55, cara, olha só, 551.324 dólares, vou falar uma coisa pra vocês, Mas é baseado em outros memes que tiveram aí no mercado, eu vejo sim a possibilidade aí de Baby Dogecoin matar 3.0 e chegar a 1, entendeu? Então o que que acontece? Independente, gente, seja transformar 18 em 1.000 dólares, 18 em 5.000 dólares, o que que é? Ela tá muito barato, então você pode comprar 100 reais ali, colocar no teu carrinho, naquela tua carteira de moedas, criptomoedas baratíssimas, né? Essa é aquela baratíssima do dia, saca? Que tu vai lá e enche o carrinho dela, enche a barriga e fica só esperando valorizar. Aí beleza, olha só, quando ela começou aqui, ela começou com 0,01234567890751. Hoje ela já tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 18, 12. E isso aqui, gente, tem muito tempo não, olha só, isso aqui que eu mostrei pra vocês aí foi de setembro. Então ela já matou um 0 aí desde setembro e já tá correndo aí já já pra matar outro 0. Então 2022, cara, promete pra Baby, Baby Dogecoin, tem promessa aí pra 2022. Então como o valor de investimento é baixo, tipo assim, 100 reais, 50 reais, porque eu fiz o teste lá pela PancakeSwap, tá? Porque, ó, você pode conseguir comprar ela aqui, ó, pela PancakeSwap também, entendeu? Você pode comprar ela por lá, tá? Então você vê aí nos tutoriais, tá? Como comprar pela PancakeSwap. E não se esquece de quando você for comprar lá pela PancakeSwap, de configurar a taxa de derrapagem pra 1% só, entendeu? Pra você pagar de taxa ali só 1%, eu coloquei 1%. Então, se você fizer isso, você não vai pagar outras taxas, porque o que que tá acontecendo? A galera tá comprando, tá botando lá 15% em cima do valor da compra. Então aí você realmente acaba perdendo 15, tipo assim, vai comprar 100 dólares. Aí você acaba perdendo lá 15 dólares só de taxa, então você tem que botar lá 1%. Deu certo pra mim, com 1%. Aí eu vou deixar um grupo aí no Telegram, tá? O grupo do Telegram tá aí, porque se você tiver alguma dúvida, tu entra lá, aí entra em contato comigo. E vamos tentar fazer um acesso remoto aí pra você comprar essas suas Baby Dogecoin pra gente configurar isso aí no passo a passo. Ou sei lá, qualquer hora dessa a gente fazer uma live aí comprando Baby Dogecoin aí no passo a passo. Mas tem muito tutorial, gente, de como comprar aí a Baby Dogecoin pela PancakeSwap. Então, cara, Baby Dogecoin ela tá muito promissora, tá? O projeto de Baby Dogecoin também é muito bom. Baby Dogecoin já tem aí a queima automática. Desde o seu início ela já vem com queima, então esse supply dela aqui, que é altíssimo, gente, vai ser diminuído. Então, realmente, ele já nasceu já com supply alto, mas em contrapartida ela já tem a queima ali de seu supply a cada venda. Coisa que a Shiba Inu não tinha, entendeu? Não tem. Então, você tem que ficar atento aí a esses fatos, entendeu? Baby Dogecoin aí tá envolvido aí na NASCAR. Baby Dogecoin tem aplicativo de débito onde você pode comprar e vender criptomoedas. Baby Dogecoin está envolvido aí em causas animais, entendeu? Onde faz doações pra instituições que cuidam de animais abandonados, cachorros abandonados. Então, são vários projetos que tem, digamos assim, Baby Dogecoin que são pequenos, mas que ele já vem agora com a ideia de implementar novos projetos. Então, como ela é barata, como eu testei aqui, tinha liquido isso pra vender. Você pode verificar lá os dados históricos dela. No caso, você pode ver aqui, ó, gente, que ela é mais ou menos em outubro, ela tinha 3 milhões aí em volume de negociação. Depois ela subiu pra 28, aí caiu pra 25, hoje tá em 9 milhões. Mas ela vem oscilando, mas se você for pegar na ponta do lápis da média, ela tá aumentando realmente o seu volume aí de negociações. E tá realmente seguindo um ritmo legal aí de valorização da moeda. Então, isso quer dizer que se você comprar com poucos reais aí, você consegue, cara, multiplicar o teu dinheiro por várias vezes. Aí, lembrando que isso aqui não é indicação de compra, gente, porque você pode perder o teu dinheiro todinho também. 100 reais é pouco, mas você corre isso de perder tudo, tá? Só tô falando pra vocês que eu vim aqui e comprei, tá? Eu comprei também, foi 300 reais, né? Comprei 300 reais aí de Baby Dogecoin, tá na minha carteira. E vou deixar pro ano que vem, 2022, tá? Pra ver o que que vai dar aí. E pretendo, né, ir pegando mês a mês, botando mais 300, 400 reais, porque eu tenho uma carteira de, só de, digamos assim, de memes, né? De shitcoins ali, que o pessoal chama. Então, Baby Dogecoin seria uma boa, tá? Então, onde compra? Pancake Swap. Como compra? Você tem que ter uma carteira atrelada. Eu uso a BSC Smart Shine, tá? Pra poder fazer compras. Eu compro por lá, tá? Eu pego, boto na minha carteira BNB e deixo lá o dólar também. E uso ali pra fazer as compras e jogo pra dentro da minha carteira da BSC. Então, dá uma olhadinha aí como criar a carteira da BSC. Mais fácil pra você. Qual o caminho? Abrir uma conta na Binance. Abrindo a conta na Binance, você vai fazer o depósito ou Pix lá, tá? De real. Aí você vai converter lá, aí ele vai cair em BRL. Aí você converte em BNB, entendeu? Você pode converter em BNB, você pode converter lá em um SDT, sabe? Aí você pode fazer a compra, porque quando você entrar na Pancake Swap, você vai atrelar a tua carteira da BSC e você vai poder comprar. Aí eu comprei uma pra testar e vende a partir de uma também. Mas é claro que não compensa comprar uma só, porque eu comprei só pra fazer o teste, né? Pra ver se vendi e depois eu comprei as outras que é pra guardar. Então, galera, essa dica de hoje aí foi Baby Dogecoin. Tenho certeza que é uma boa entrada, tá crescendo muito no exterior. O pessoal tá falando muito aí de Baby Dogecoin. Baby Dogecoin também que tá patrocinando o carro da NASCAR, que é tipo o futebol brasileiro aqui. Então, fica de olho, galera, porque ela pode explodir a qualquer momento, cara. É a criptomoeda que é barata pra te deixar rico, entendeu? É aquela criptomoeda que você vai pagar, gastar pouco, vai comprar muito e ainda corre o risco de ficar rico. Mas lembrando que você não pode fazer aquilo que não está se alcança, que isso aqui não é uma garantia de nada, é simplesmente suposições, beleza, galera? Então, fica aquele abraço pra você e até a próxima.